A maior biblioteca portuguesa fora de Portugal é o gabinete português de leitura, porque na década de 30 do século passado, o governo decretou como depositária dos livros. Todos os livros publicados anualmente em Portugal vêm para cá. Foi uma biblioteca fundada por imigrantes portugueses em 1837. O objetivo era ajudar os imigrantes, que em geral pessoas com pouca instrução, a melhorar os conhecimentos, a melhorar a sua instrução mesmo. Música Música Música